Bora de Mecaroma Mecorama Resolvendo aqui um puzzle Esse joguinho aqui é muito da hora Galera Vamos resolver um puzzle aqui Bem, ele não sobe Então a gente tem que vir aqui Ih, não sobe não Então é por dentro Ah, rapaz Ah Vamos que vamos Esse jogo aqui em 3D é muito doido Galera Pera, o que tem que fazer aqui Ah, só Beleza Pera que vai dar certo Aê 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 Aê